Essa casa é minha Se eu não chamo E o que tem ali? Tem pneu, tem óleo, diesel Tem peças de plástico de caminhão Tem de tudo E olha o que já fizeram estrago no meu mundo Para-choque de caminhão Tem tudo ali até Tem mil para-choque E olha o que já fizeram E olha o que já fizeram E olha o que já fizeram Obrigado.